César da Alvo não consegue engolir para Ricardo no jogo da discórdia. César Revoltado diz que Ricardo não passa de um bobo da corte dentro do reality. E Ricardo vive fazendo palhaçada, mas na verdade ele é um perdido no jogo. Acha que é o dono da estratégia, mas ninguém dá muita ideia pra ele, muito menos pessoas do próprio grupo dele. César também diz que não entende como Alface passou no psicoteste do BBB, pois ele é uma pessoa totalmente desequilibrada. César também diz que Ricardo é um cara desequilibrado, prepotente, arrogante. Ele também diz que ele se sente o bambambã dentro da casa, mas que na verdade ninguém suporta ele. César jogou na cara de Alface que toda vez que ele acha que vai pro paredão, ele fica perguntando pra todo mundo se vai votar nele. E no queridômetro também. Alface nega e diz que isso é tudo mentira. Que ele jamais fez isso com alguém dentro do reality. César diz que ele se sente tanto jogador, o grandão na casa, mas na verdade ele é um cagão e frouxo. Que vive dormindo embaixo do Big Fone com medo de ir para o paredão. Que ele não consegue admitir o fato de estar no paredão. Que ele é um covarde, um frouxo, que tem medo que o Brasil julgue ele e ele saia cancelado. E que por isso toda vez que ele acha que está no paredão, ele fica louco e chama o saco de todo mundo. E que muitas pessoas sabem disso e se alguém quiser se pronunciar dizendo que ele está mentindo sobre o Ricardo Alface, que é pra alguém falar imediatamente. Ninguém falou nada e muito menos defendeu o Ricardo Alface sobre isso. Já que realmente Ricardo várias vezes que acha que está no paredão, tenta puxar assunto com outras pessoas para saber se ele será votado na formação do paredão. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das falas de César para Ricardo Alface. César ficou revoltado e acabou detonando Alface na frente de todo mundo. Deixa aqui nos comentários, se gostou se inscreva no nosso canal. Tchau! 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 Tchau!